Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado aqui pela companhia e mais um tutorial junto ao canal. Eu quero abordar hoje um tema a respeito de um probleminha que a gente nota quando usa a ferramenta BOOTOOL ou qualquer ferramenta de corte. Vamos ver aqui como é que a gente pode simular uma esfera para fazer um corte a partir dela e eu vou mostrar para vocês esse problema. Eu vou fazer do cubo uma esfera. Não vou usar nem a UVSphere, nem vou usar a Ecosphere, porque elas trazem resultados bem diferentes. Para fazer uma esfera quase que perfeita eu vou usar o objeto cubo. Então eu seleciono ela, vou usar o CTRL 5 e automaticamente eu aplico já o subdivision surface. Se vocês verem aqui na barra da direita vocês vão ver que ele está com 5 divisões na viewport. Mas eu também vou deixar em render caso eu queira renderizar depois. Então já apliquei o primeiro modificador. O que ele faz na verdade é suavizar essas bordas e não traz para a gente aqui uma esfera perfeita. Para chegar em uma esfera quase que perfeita nós vamos usar aqui o outro modificador que é o modificador CAST. Nós vamos alterar esse fator aqui de 0.5 para 1 e ele consegue fazer um arredondamento melhor aqui na esfera. Agora eu posso aplicar os dois modificadores um por um, começando do de cima, concluindo no de baixo. Para ficar mais fácil, com o cursor na 3D View eu uso o CTRL A, abro o menu Apply e aqui eu uso essa opção Visual Geometry to Mesh. Pode ver que já estão aplicados. Vocês vão reparar na aproximação que a superfície do objeto é muito facetada. Existem as faces com o aspecto quadrado aqui na maior parte. Para poder ativar o addon, só relembrando, nós vamos vir aqui em cima em Edit, Preferences, Addons. Clica na lupinha, escreve a palavra B-O-O-L e aqui vocês marcam o Object Bool Tool. Com ele ativo, ele vai aparecer usando a tecla N na guia Edit. Está ele aqui. Se eu clicar, eu vou ter as ferramentas Bool Tool. Mas também pode aparecer usando o atalho Shift-Ctrl-B. Está vendo aqui? Eu vou fechar essa barra. Vamos fazer aqui a nossa simulação para entender o que é que eu estou falando. Eu vou incluir aqui no centro da área principal a adição de um objeto cilíndrico. Só que eu vou configurar esse cilindro. Vou abrir as propriedades dele. E o número de vértices aqui, inicial, ele apresenta 32. Então, o que eu vou fazer é multiplicar 32, usar aquele símbolo de multiplicação aqui do teclado. E vou usar o número de vezes que eu subdividi a malha esférica, que faz 5, né? 32 vezes 5. Eu tenho aqui 160 vértices envolvendo tanto em cima como embaixo e criando esse aspecto que vocês estão vendo. Eu vou diminuir o raio dele para fazer com que ele fique um pouco mais comprimido. E vou usar também na opção Deft a profundidade. Aqui eu consigo dar menos profundidade. Eu aciono aqui o Move e posso trazer esse cilindro cá para cima. Temos o cilindro e temos o objeto esférico. Vou clicar fora. Nós vamos fazer agora a operação Boolean usando o BooTool. E eu vou selecionar primeiro o cilindro e depois com o Shift a esfera. Agora eu posso usar o atalho Shift Ctrl B. Eu abro o menu do BooTool e uso diferença. Olha que corte maravilhoso, né? Mas há um detalhe. Se eu suavizar essa malha usando aqui o botão direito do mouse e o Shade Smooth, olha o que vai acontecer. Cria essa irregularidade aqui justamente na borda do nosso corte aqui, que nós fizemos com o BooTool. Então algumas pessoas, o que é que fazem? Utilizam o recurso através de um modificador chamado Data Transfer. É esse modificador que fica aqui, tá pessoal? Nesse cantinho. Usando um outro objeto para corrigir justamente esse defeito que a gente tem aqui no sombreamento usando o BooTool. Só que esse Data Transfer vai exigir que a gente tenha um trabalho de fazer o merge dos vértices dessa malha, que estão justamente nessa borda do corte. Isso aí leva um certo tempo. Mas uma maneira prática de se conseguir um resultado quase que imediato nesse tipo de efeito é vindo aqui na barra de propriedade da direita, tá pessoal? Onde tem o símbolo que representa o objeto malha, que é esse triângulo aqui. Na propriedade Object Data, a gente vai procurar essa guia chamada Normals. A gente usa muito aí no estrutural, está vendo? É só clicar em Auto Smooth. Pronto. Nós já temos um resultado aqui satisfatório para aquele trabalho que a gente teria junto ao Data Transfer. Mas vocês podem usar o Data Transfer caso queiram uma coisa com mais qualidade. Então só para entender agora, se nós usarmos aqui... Vou usar o Ctrl Z para voltar. Se abrirmos aqui a condição de usarmos o Match Cap com efeito aqui de brilho, percebam que essas bordas aqui estão meio feias, né? Mas se a gente vem aqui no Auto Smooth, olha como a gente consegue corrigir o resultado. Então está aí o modo fácil, mais rápido da gente conseguir amenizar essa situação durante os cortes que a gente faça tanto com o Butu ou qualquer ferramenta que use o recurso aí de corte de malha, tá? Fica a sugestão, bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço a todos vocês!